Ei, ou, piranhão tá na área, hein? É o Patrick Muniz, minha nota aí tá como fora do normal, executando a porra toda. Pega a porra! Vai, Patrick Muniz, vou te mostrar como é a risadona do palhaço. Vai tomar no cu, piranhão! PORTAÇO! Ela deu fuga na mãe, pulou a janela, deu fuga na mãe, pulou a janela. Encontrou com as amigas e partiu pro baile do Pega. Encontrou com as amigas e partiu pro baile do Pega. Sabe onde ela tá? De lance Juliette. Ei, ou! Tá na dezessete! Ei, ou! Tá na dezessete! Tá fora do anço e rebolando por moleque! Ei, ou! Tá na dezessete! Ei, ou! Tá na dezessete! Ei, ou! Tá na dezessete! Tá fora do anço e rebolando por moleque! Ei, ou! Tá na dezessete! Ei, ou! Tá na 16 Patrick botou firme do jeito que ela gosta Muraka botou firme do jeito que ela gosta Cavalga sua putinha, cavalga sua gostosa Patrick botou firme do jeito que ela gosta Buraca, botou firme do jeito que ela gostou Cavalga sua putinha, cavalga sua gostosa Cavalga sua putinha, cavalga sua gostosa Cavalga sua putinha, cavalga sua gostosa Vai, Patrick Molins, vou te mostrar como é a gente da dona do palhaço Cavalga sua putinha, cavalga sua gostosa